Senhoras e senhores, estamos aqui para mais Tivory 2. É, galera, é isso mesmo. E agora eu encontrei a minha arma, certo? Essa é a verdade, essa é a real. É o machadão de duas pontas, né? O machado largo. Eu adoro, velho. Eu jogava RPG quando eu era moleque, mano. E eu adorava fazer anão de machado, mano. Porque eu gostava da ideia de rodar machado assim. Cravado, seu maluco, mano. Vambora, galera. Toma. Ah! Receba! Receba! Calma, 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 calma. Respira. Eu aprendi um comando. Eu já vou nesse vídeo aqui. Agora eu vou jogar e dar dicas. Porque eu aprendi... Mano, eu já fiz duas partidas aqui que eu liderei meu time. Eu acho que talvez essa aqui, como eu entrei meio que na metandinha, parece... Acho que eu não vou conseguir. Nossa, perdeu a arma. Perdeu a arma. Vambora. É isso. É isso. Vambora. Aqui, ó. Ó, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Ó, ó. Ai, errei. Eu fui desse lado. Ai, não, time! Boa, foi mais um. É isso. Ó, eu vou ter que dar uma recuada agora. Aqui, ó. Eu aprendi um comando, mano. Que ele é muito importante, velho. Que é atacar segurando alt. Tá? O que que acontece? O primeiro machadado, o primeiro ataque, sempre vai do mesmo lado. Então, sempre que eu bater, o meu ataque vai ser da direita pra esquerda. Se eu seguro alt e bato, ele vai da esquerda pra direita. E isso aqui faz uma diferença gigantesca, velho. Gigantesca. Eu estou matando muito mais. Essa tecnicazinha simples. Você talvez até já saiba, né? Você só talvez, também, assim, como eu não tenha dado muita moral pro movimento, achando que não seria útil. Mas, mano, é muito útil, velho. E o machadão... Ai, ai, caí. Eu também, estou em segundo. Primeiro, primeiro do time. O que que eu gosto de fazer, mano? Eu gosto de que nem, velho, como se eu fosse um anão. O Gale do Senhor do Anéis. Eu vou me metendo no meio da treta e girando o machadão, velho. Essa é a minha skill. Essa é a minha habilidade. Tome. Aqui, ó. Troquei de lado, ó. Viu? Tome. Ai, agora já deu ruim. Vamos aqui, ó. Pega o arqueirinho. Já vou puxar o Tarma aqui, ó. E, ó. Tum. Tome. É isso. Não, esse cara aqui ainda está vivo. Aqui, ó. Puxei da esquerda, ó. E aí, você dá muito menos chance de acertar o seu time. Como é um machado largo, eu gosto de bater da esquerda pra direita, da esquerda, da direita pra esquerda. Mas, de vez em quando, a gente crava, velho. De cima pra baixo. Pra mostrar pra eles. Opa, errei. Calmou. Calmou. Segura. Ô, agora é você mesmo. É... Hum, não tem dois aqui. Eu não sei onde está. Opa, caiu. Toma. De cima pra baixo pra pegar na cabeça. Que isso, velho. Às vezes, eu tenho a impressão de que eu tomo umas porradas do meu próprio time antes de jogar. Eu estou de bomba. Eu não sabia, velho. Vamos aqui. Ó, ó. Ih, 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 ih. Agora corre. Calma. Corre, 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 corre. Tomei merecido, mas... Ih, tô no bracinho. Bora. Aqui, ó. Caralho, peraí que eu machuquei muito. Vou ter que dar uma recuadinha boa agora pra me curar. Ah, tomei. Nossa, sempre tem um arqueiro safado, né, mano? Meu time tá perdendo. Ah, velho. Mas, de novo, meu time tá perdendo, mano. É que olha os últimos do meu time. Os últimos do meu time, ali, tão tudo zerado. E os últimos do time dos caras, tem pelo menos uma killzinha, duas. É por isso que a gente tá perdendo, velho. No Tivory Chat. Inclusive, o link pra você fazer a pré-venda de afiliados tá no topo da descrição. Muito obrigado, dona Epic, por me fornecer o acesso aí nessa beta. Não é isso, ó. Entendeu? É isso, é isso. A gente já chega rasgando. Aqui, ó. Foi você, né, que me matou na última. Não é safado. Hum, aí eu me lasquei. Ó, só que aí eu vou me metendo no meio deles, ó. Eles vão todos se matando. Ó, ó. Ó, se ligou? Se ligou o que eu fiz agora, moleque? Se ligou, moleque? E você? O que você quer comigo? Você tá lutando sem braço comigo, meu irmão? Me respeita, velho! Eu me joguei no meio dos caras, mano. E você vê que no desespero, mano, eles vão tentando te acertar e eles não conseguem, mano. E aí você vai lá no meio girando o machado, levando um outro e eles vão se matando. Essa técnica é muito boa. Como vocês podem ver, eu sou o primeiro do meu time. Essa partida aqui vai acabar bem rapidinho porque meu time não teve a menor chance, né? Meu time foi... Obli... Eu vou fugir. Eu mereço. Eu mereço a chance de fugir. Quer saber? Eu fujo o cacete, velho. Ah, eu sou lixo. 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 Meu time de lixo, velho. Você não. Vamos socar. Vamos socar. Tome. Hum, tomei. Tomei, tomei. O machadão largo. É da hora, manos. E é isso. Eu tô começando, como eu falei, eu vou tentar fazer um vídeo de cada classe. Em breve, vídeo arqueiro. Que eu sei que deve ter muita gente pedindo pra eu jogar de arco aí nos comentários. Eu nem postei os vídeos. Mas eu tenho certeza que tem uma galera pedindo pra eu jogar de arco e flecha. A gente vai jogar também, tá? O arco, eu só não tô jogando tanto com arco ainda porque ele é o que menos tem coisa pra liberar. Todas as classes tem alguma coisinha pra liberar. Campo do torneio nesse mapa aqui com o machado largo, filho. Eu brilho. Mas é muito divertido, mano. O jogo tá muito legal. Espero que vocês gostem de assistir. A ideia é ser um jogo mais... É for fun, né? Mais divertido. Mas é óbvio que o negócio tá de caçar, cortar cabeça, né, mano? A gente tá bravo no joguinho. É isso mesmo. Ali tá a visão de beta, né? Vocês devem ter percebido nos outros vídeos também. Só pra avisar que bugs estão acontecendo, né? Mas bem pouco, viu, mano? É ragdoll, é umas armas que flutuam. Mas, num geral, o jogo tá funcionando bem, mano. É isso, tá na hora da festa. Ó, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Errei. Nossa, como eu errei, velho? Nem ferrando. Tomar cuidado com o meu próprio time aqui, mano. Ó, agora eu já vou chegar aqui. Tome. Errei. Não tem problema. Ai, tem sim. Ai, ai. Ah, não. Esse é amigo, caralho. Putz, o agrê não me bata. Deixa eu me curar. Calma, 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 calma. Uh, curamos. É isso, respiramos. Vambora, vai. Esse nem tá vendo de onde tá vindo os ataques. Ai, viu, viu sim. Ai. Se não fosse o outro chegar ali e me cravar, mano. Mas tudo bem, distribuir dano e morri. Faz parte. Bastantes aparos feitos. Campo de batalha aí já ficando daquele jeito, né, mano. O verdadeiro campo de guerra. Se embora. Se embora pra mais uma confusãozinha, moleque. Mais uma baguncinha, moleque. A gente tá ganhando dessa vez. Ai, eu tomei uma, velho, que eu vou até recuar aqui. Porque machucou, mano. Machucou, machucou, machucou. Não vou negar. Mas calma que eu tenho um... Aqui, aqui, ó. Ai, moço. Você botou a cabeça na frente. Nossa. Tomei, tomei, tomei. Calmou, calmou. Tá tranquilo. Os caras, eles cravaram ali. A gente tentou ir pelo cantinho. Meu time mais se atrapalhou do que eu não sei o que, tá ligado? Mas tudo bem. Tudo bem. Quando você vai atacar num negócio desse, é importante usar aquele ataque que eu falei pra vocês do out, né? Pra bater do lado certo. Senão o seu ataque prende nas paredes. Eu vou levar uma pedra aqui, ó. Porque eu quero startar essa treta divertida. Ó, 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 ó. Tomei. Errei. Não vai fugir, não. Não vai fugir, não. Ai, mas você eu quero pegar, mano. Você eu quero muito pegar, velho. Me pegou. Nossa, que arqueiro safado, mano. Que ódio, velho. Todas vezes eu morro só para arqueiro, mano. Nossa, velho. Porque os caras são sujos. Eles vão na sujeirinha. Mas meu time agora tá bom. Meu time agora tá bom. A gente tá matando bastante. Então eu não vou reclamar, velho. Eu vou só passar aqui por cima que eu quero pegar os caras de um ângulo que eles não estão esperando, velho. Porque a gente joga na base da estratégia. Hum, mas esse aqui tá esperando, hein, mano. Hum, e eu me lasquei, mano. Agora apanhei pouco, viu? Ah, mano, de novo, besteiro, velho. Ô, que besteira que eu dei também, né, mano. Essa eu não tô brilhando, não. Aquilo que eu brilhei na última partida, como vocês puderam ver, nessa aqui eu tô apagadinho. Mas tudo bem, não tem problema, não. A gente vai brilhar. É que eu também tô lutando muito sozinho, né. Tem que... Esse é um jogo que você tem que jogar em galera, mano. Tem que ir com o seu time, entendeu? E sozinho não te rende nada, não. Ó, agora vai, hein. Ó, ó. Puxei do lado certo aí, ó. Viu, ó. Ó, já vai logo os dois, filhão. Vambora. Rasga, rasga. Rasga os meninos, rasga. Vai. Do lado certo agora. Nasco. Ô, louco, como não morreu, hein, mano. Duas machadadas dessa, velho. Ai, caraca. Mas agora eu meti um loucaço. Recuperei minhas posições no rank porque eu saí levando geral aqui. Olha. Olha o estrago, moleque. Olha o estrago, meu parceirinho. Vamos que vamos. Eu vou tentar correr pela esquerda e pegar esses caras na diagonal agora. Vamos ver se eu consigo. Uma contramedida bem sucedida, não no recuo. Mano, tem um ataque no jogo que eu quero muito aprender a fazer ele, mas eu ainda não tô... Ai, mas eu ainda não aprendi, então deixa... Hum, tentei por cima, mas não deu. Ó, ó, ó. Vou ter que ajudar aqui, velho. Ah, eu me perdi, mano, nos comandos. Eu tentei dar esquiva, eu apertei o alt, velho. Eu apertei o botão errado, mano. Eu apertei o botão errado ali, mas tudo bem. A gente tá em terceiro lugar no time. Meu time tá perdendo. Meu time agora está perdendo novamente. Ô, sacola, viu, mano. Eu não sei por que é tão difícil ganhar quando você tá no time vermelho, mano. Esse cara do meu time me incendiou, né, velho? Ah, não, perdeu outro time. Então, beleza. É, mano, eu não sei, velho. O time vermelho nunca ganha, mano. Nunca ganha. Você pode fazer a partida que for, velho. Eu ganhei uma agora pouco, foi a primeira... Nossa, mas agora acertei, hein, mano. Acertei, velho. Pera. Tome. Não, né, errei. Errei de novo. Caralho, o cara jogou o escudo aí na minha cara. Ah, sacado. Nossa! É isso. O cara, o meu amigo, passou e levou dois numa só. Pelo menos a gente trabalhou juntos ali, ó. Eu tô em terceirão, mas, de novo, o fundo do meu time tá muito ruim, né, velho? Os caras ainda tem um fundinho ruim ali, mas tem um fundinho bom antes do fundinho ruim. O meu fundo ruim já começa muito cedo, né, mano? Mas faz parte. Quando o jogo lançar, eu acho que a gente vai ter partidas melhores, tá ligado? É isso, mano. Aqui, ó. Ó. Dá pra virar, mano. Dá pra virar, mas tá difícil, velho. Não vou negar pra vocês que tá difícil. Deixa eu me afastar um pouco. Eu tô com medo, na verdade, dos arqueiros, velho. Ó, ó. Tem uns caras chegando por ali. Vamos já dar uma forçadinha aqui, ó. Errei. Não tem problema. Ó, e os caras vêm no meio, mano. Eles tão ligados. Essa técnica de se jogar no meio dos inimigos é boa, mano. Porque fica no meio da confusão, tá ligado? Ô, louco, de onde eu tomei essa? Ah, de cima, velho. Porque fica no meio da confusão, tem uns que vão matar os próprios colegas e tem outros que vão não bater, com medo de matar os próprios colegas. O meu time agora tomou um prejuízo, velho. Tomamos um prejuízo, não pode acontecer. Matei, beleza. Matei e tomei. No X1 ganhei o X1. Não pode perder o X1. Ganhei o X1 e tomei do outro. Faz parte. Minha equipe foi derrotadíssima. Derrotadíssimos. Mais uma vez. Mas eu fiz duas partidas incríveis. Uma em primeiro e uma em terceiro lugar. Com o meu machado de duas pontas. Queria estar jogando no time azul pra ganhar. Queria. Mas, mais uma vez, foi muito divertido. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal pra mais conteúdo. Comentar. E fica ansioso comigo pelo lançamento de Tivari 2. Ganhei pouca XP nessa aí. Mas foi uma boa partida. Nos vemos no próximo com uma nova arma. É nóis. Tamo junto. Até lá. E tchau.